Essa parte vai ser bem diferente de todas as outras da série. Até agora, eu estive analisando The Last of Us 2 como um jogo, como narrativa, mas nesse vídeo a minha análise vai ser focada em outra coisa. Agora, a gente vai falar sobre a recepção que Tilo 2 teve da mídia especializada dos fãs e da polarização. Eu sempre passo uns trechinhos de vídeo de outros produtores de conteúdo aqui e ali, mas dessa vez eu vou passar trechos bem maiores de outros vídeos. Essa parte da série vai ser praticamente um vídeo de react, de tanto vídeo alheio que eu vou passar, mas é por um bom motivo e vocês vão entender. Esse foi um dos games mais controversos da história da mídia e eu quero analisar as circunstâncias que levaram aos motivos de tanta polarização. alerta de spoiler, a maior culpada é a mídia. acho que a primeira coisa que a gente precisa entender no caos todo que foi o lançamento desse jogo é, talvez a coisa mais óbvia de todas, que foram os vazamentos. Foram justamente vídeos sobre esses vazamentos que colocaram o Megapunch no mapa, por sinal. Até hoje, pra mim, essa é uma história muito mal explicada. Primeiro tiveram aqueles rumores que foi algum funcionário da Naughty Dog que tava pistola com a empresa e vazou tudo de birra, mas aí a Sony desmentiu a história com uma nota breve que, no fundo, não fala nada e nunca mais tocou no assunto. Até o Jason Schreier, aquele jornalista famosão lá que viveu dando expose de empresa da indústria, que, por sinal, vou falar dele de novo mais tarde várias vezes nesse vídeo, chegou a dizer no Twitter que fontes dele afirmavam que alguém achou uma brecha de segurança em um jogo mais antigo da Naughty Dog e usaram isso pra acessar o servidor deles, mas também não deu nenhum detalhe de como isso aconteceu. Enfim, pra mim, todo esse caso ficou muito mal explicado e ninguém mais tocou no assunto. Mas também não importa. O importante é que os vazamentos aconteceram. E até aí tudo bem, eu acho. Afinal, não é a primeira vez que acontece um vazamento na indústria, porra. De uns tempos pra cá, parece que tem um vazamento diferente a cada duas semanas, e alguns deles são gigantescos. O vazamento da NVIDIA, por exemplo, foi massivo, e a cada mês que passa, a cada vez mais, tudo que vazou se confirma. War of War pra PC mesmo tava lá, e ninguém tava levando fé, e olha só o que aconteceu depois, né? Inclusive, esse vazamento da NVIDIA é um dos fatores que me faz acreditar que tem algo a mais por trás dos vazamentos de Tilo 2. O vazamento da NVIDIA foi provavelmente o maior da história da indústria, e foi detalhadamente documentado por quem fez o vazamento, de como as informações foram obtidas direto dos servidores da NVIDIA. Que, por sinal, é uma história até ridícula, de tão estúpida que era a falha de segurança, mas isso é um outro assunto. A questão é que tanto a Sony quanto a Naughty Dog lidaram de uma forma horrorosa com o vazamento de Tilo 2. Saíram dando strike pra tudo quanto é lado. E talvez você diga... Sim, eu concordo com isso. A Sony e a Naughty Dog tem todo o direito de proteger a propriedade intelectual deles, afinal, as imagens vazadas eram supostamente de builds de desenvolvimento do jogo, ou seja, de propriedade da Sony e da Naughty Dog. O problema é que eles estavam dando strike até em canais que estavam somente discutindo sobre os vazamentos, sem mostrar nenhuma imagem nem nada, e isso é totalmente inaceitável. Aqui no Brasil, pra variar, não se falou muito disso, mas lá na gringa teve trocentos vídeos sobre esse assunto. Muitos criadores de conteúdo respeitados criticando a postura da Sony. Dei uma olhadinha nesse trecho de um dos vídeos do Yong Ye sobre o assunto. O Yong é um dos maiores e mais respeitados produtores de conteúdo informativo e opinativo do YouTube mundial, e ele, assim como vários outros, criticaram essa postura da Sony. Então, discussion surrounding Last of Us Part 2 continue to rage on. There's still a lot of contention surrounding aspects of the game's plot, the fates of certain characters, etc. Again, I have not seen the leaks. I'm avoiding spoilers, and I'm trying to play the game from beginning to end and then judge it properly. So, I cannot speak to that effect, except that most people really seem to hate it. At least a lot of people who have seen the leaks just flat out really don't like what Naughty Dog has done with the story. That's all I can say there. But one aspect to all this that I am disturbed by is reports out there that Sony and Naughty Dog, Sony in particular are probably more responsible for copywriting, but they are essentially taking down videos that are discussing the Last of Us 2 leaks. And while I cannot say much about the story of Last of Us 2, people are allowed to say what they want to say about the game. And the fact that there are reports out there that Sony's trying to shut down discussion is something that I absolutely do not approve. So, here is a report from reclaimthenet.org that sort of highlights some of the tweets and reports relayed by multiple people who stream or post videos on YouTube. So, here is Jeremy Prime who said, So, it's one thing if you do show either images or footage of the game. Those are assets that belong to Naughty Dog and they are in the legal right to copyright strike if you put that up there on your video. But this individual showed nothing and actually didn't even discuss anything specific about Last of Us Part 2 spoilers. That being taken down is certainly not acceptable. Whether Naughty Dog likes it or not, the leaks are out there. That information is public knowledge and people discussing that is not infringing on copyright. That is just people talking about information they saw out there on the internet. This is just a bad look all around and it's being perceived as Sony and Naughty Dog trying to censor criticism, trying to kind of shut down anyone who bashes the game in video or live stream format. Here's an additional quote from Jeremy where he said, I discussed, meaning I used my words and my opinions to talk about what is happening with The Last of Us 2 with Naughty Dog and how they're abusing the copyright system and then my video gets a copyright strike because of opinions. Because I shared no footage, no images, and I did not even talk about any of the specific details of the leaks. That's what Jeremy had to say in this video that he uploaded recently and there are screenshots here of the copyright takedown. And then scrolling further down you'll find other people like Storm Yorha who said, do not mention redacted leaks. I think referring to The Last of Us 2. If your tweet gets traction regardless if you post footage or not, Sony will literally file a DMCA takedown on your account. Same goes for YouTube or any network. And I don't know what they think they can do by issuing these copyright strikes. Do they think that the footage, the leaks won't be disseminated? Like, that information is already out there. There is no point in attracting further negative optics by striking down people who are not showing actual Last of Us 2 assets. Punir criadores de conteúdo ou qualquer outro tipo de pessoa que seja por uma cagada que eles fizeram deixando o jogo vazar é totalmente absurdo. E como disse o Yong no vídeo, é um abuso por parte da Sony dos sistemas de proteção de direitos autorais pra tentar acobertar uma cagada que eles fizeram. Então só aqui, antes mesmo do lançamento, nós já temos dois dos fatores predominantes pra tanta controvérsia com esse jogo. Os vazamentos, que por si só já seria controverso bastante, mas como se isso não bastasse, temos o segundo fator, que é a Sony agindo de má-fé e abusando do sistema de copyright, que já é quebrado, pra tentar acobertar uma cagada dela e da Naughty Dog. E aqui, acho que é importante a gente tirar do caminho a coisa mais óbvia dessa polarização toda do jogo, que foi a morte do Dioro. Não adianta dizer que isso não teve influência, porque teve sim. Qualquer pessoa, em qualquer sessão de comentários de vídeos ou postagens sobre o jogo já comprova isso. Apesar de eu acreditar que a morte dele foi sim a decisão correta pra história que eles queriam contar, a forma como essa morte aconteceu foi bem marromeno. A gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui no canal, e eu ainda acho todas as coincidências e forçadas que eles fizeram pra morte acontecer tão rápido bem estúpidas. Mas no final das contas, eu não acho que foi o maior dos fatores pra tanta polêmica. Teve gente, sim, que já chegou querendo odiar o jogo por ter visto os vazamentos em que o Joel morre. E seria estúpido e hipócrita da minha parte ignorar isso. Mas eu realmente acredito que, de todos os fatores, pra tanta polêmica, esse foi um dos menores. E vocês vão entender o porquê de eu achar isso mais pra frente no vídeo. Então segura aí. Bom, então vamos atualizar a lista aqui com o terceiro fator, que foi a morte do Joel, que, pra muitas pessoas, sim, acabou estragando o jogo. Eu não acho isso, apesar de todos os problemas que eu tenho com as circunstâncias da morte dele. Eu acho realmente um problema minúsculo comparado a tantos outros, mas eu já bordei isso na série e em outros vídeos do canal, então vamos deixar esse assunto morrer aqui. A questão é que, só por essa bagunça toda antes do lançamento, já seria controverso bastante o lançamento desse jogo. Mas teve mais. Em março de 2020, três meses antes do lançamento de Tilo 2, teve aquele exposed do Jason Schreier, aquele mesmo jornalista do Twitch lá atrás, sobre os problemas pesadíssimos de Crunch na Naughty Dog. Só pra contextualizar, o Jason Schreier é um dos jornalistas mais famosos da Mídia Gamer Mundial, e apesar de eu não concordar em nada com ele em várias coisas, particularmente eu nem gosto muito do cara, mas eu preciso admitir que, em questão de trabalho investigativo, não tem ninguém igual ele na indústria. A gente já falou muito aqui no canal sobre como a Mídia Gamer, no geral, é uma bosta, mas a questão é que, por bem ou por mal, essas matérias investigativas do Jason atraem muita atenção, e ele já cutucou muita gente na indústria com o trabalho dele, e esse, sobre o Crunch na Naughty Dog, não foi diferente. Essa matéria dele serviu de fonte pra vários artigos em vários sites do mundo todo, inclusive aqui no Brasil, como esse do Canaltech, falando sobre como a cultura de Crunch é tão forte na Naughty Dog, que os veteranos da indústria, os caras que já tem currículo tão bom que podem escolher onde trabalhar, evitam de trabalhar na Naughty Dog por saber que vão ter que trabalhar, tipo, 18 horas por dia durante meses até terminarem seus projetos. Inclusive, foi nessa matéria do Jason Schreier que descobriram que 70% dos designers da Naughty Dog que trabalharam em Uncharted 4 saíram da empresa por causa das condições de trabalho insustentáveis. Inclusive, o próprio diretor do primeiro The Last of Us, Bruce Traley, um dos veteranos do estúdio com mais de 17 anos de casa, que dirigiu também outros grandes jogos da Naughty Dog, como Uncharted 2 e o próprio Uncharted 4, saiu depois da conclusão desse último game por também não suportar mais o estresse constante do ambiente de trabalho da empresa. E como se isso tudo não bastasse, também teve o Jonathan Cooper, um animador veterano que trabalhou em Uncharted 4 e estava trabalhando em T-Lo 2 no início do desenvolvimento, que contou como a Naughty Dog ameaçou não pagar ele enquanto ele não assinasse um documento em que ele se comprometia a não falar sobre as práticas de produção abusivas da empresa. Ele também relatou que teve um amigo que foi até hospitalizado por causa de tanto trabalhar e que tiveram outros membros da equipe de animadores que também ficaram doentes por causa de tanta carga de trabalho. Então é, a imagem da Naughty Dog teve um baque muito grande com toda essa controvérsia também. E agora nós temos o nosso quarto fator da controvérsia no lançamento de T-Lo 2, que é a imagem da Naughty Dog ter sido pesadamente desgastada por esse exposed do Jason Schreier sobre a cultura de Crunch pesadíssima na empresa. Todas essas coisas já seriam o bastante para causar uma controvérsia razoável no lançamento do jogo, mas aí, no lançamento em si, aí que o rebosteio começou a dengagolar de vez mesmo. Com uma mistura de reação exagerada de uma parte do público contra o jogo, reação exagerada da outra parte do público a favor do jogo, e a nossa querida mídia fazendo uma defesa exagerada do jogo, criou-se uma polarização ao redor desse jogo jamais vista na história da indústria. De um lado, tinha uma galera soltando fogo pelas ventas de raiva antes mesmo do jogo ser lançado. Do outro, uma galera defendendo o jogo com unhas e dentes, e no meio, a mídia sendo nitidamente parcial a favor do jogo e colocando mais linha ainda na fogueira. E aqui nós vamos falar do famoso Review Bomb do jogo do Metacritic. Já vieram falar isso com a gente aqui no canal várias vezes, e a gente já respondeu sobre isso várias vezes, mas aqui vai mais uma vez só para reforçar. Afinal de contas, teve ou não teve Review Bomb desse jogo? Sim, claro que teve. Dos dois lados. Atualmente, inclusive, o número de reviews positivas do jogo por parte dos usuários no Metacritic é até maior que o número de reviews negativas. Então, se teve uma Review Bomb tão grande assim, e ainda assim o número de reviews positivas está maior, é óbvio então que teve Review Bomb dos dois lados, não é mesmo? Mera questão de matemática. E eu não estou dizendo isso para defender que um bando de desocupados vá num site e sair dando Review negativa ou positiva em alguma coisa simplesmente porque sim. Mas a questão é que essa não foi a primeira e nem a última vez que um jogo recebeu o Review Bomb. Isso aconteceu, por exemplo, com Total War Home 2, quando o jogo foi lançado totalmente quebrado em 2013. E olha só, a nota dos críticos está lá, positivona, mesmo o jogo tendo saído todo cagado. Aconteceu com Battlefield V, que recebeu uma chuva de reviews negativos, quando algum cacique gênio lá da EA disse para o público não comprar o jogo, quando começaram a apontar a zorra que estavam fazendo com a ambientação de Segunda Guerra Colorida que fizeram com o game. E olha só que surpresa, o jogo flopou. Porra, aconteceu recentemente com Battlefield 2042 também, quando o jogo saiu todo cagado e incompleto. Com filmes, então, isso acontece o tempo todo. E tudo bem que, com games especificamente, isso nunca aconteceu na dimensão que aconteceu com T-Lo 2. E, para ser sincero, eu acho que isso foi uma mudança positiva que fizeram no Metacritic, de só liberar reviews de usuário após um tempo do jogo ter sido lançado. Não que isso vai fazer muita diferença para quem realmente quer fazer review bomb de algum jogo, mas enfim. Mas a questão aqui é, em nenhuma outra ocasião, o furor da mídia para defender um jogo sofrendo review bomb foi tão grande, nem antes e nem depois de T-Lo 2. Começaram a sair artigos de tudo quanto é veículo da grande mídia defendendo o jogo, falando que a maior parte de todo esse hate pelo jogo vinha de gamers machistas, homofóbicos, transfóbicos, que não conseguiam aceitar um jogo protagonizado por uma mulher lésbica, que tinha personagens LGBT, pessoas ignorantes que não conseguiam aceitar uma história desafiadora. E assim, eu não duvido nada que muita gente sim hateou o jogo só por isso. Eu tenho certeza, aliás, que isso aconteceu. Mas será que é a maioria mesmo? Caso você não conheça, o canal do Luz Colorato é um dos, se não o melhor canal de jornalismo gamer no Brasil. Eu não concordo com tudo que ele diz, claro, isso é normal, mas o trabalho jornalístico dele é imaculado, e as opiniões e informações dos vídeos dele são tão bem embasadas, que ele deixa a maioria dos jornalistas profissionais da mídia no chinelo. Lá em 2020, pouco depois do lançamento de The Last of Us 2, ele fez um vídeo chamado O Futuro Sombrio dos Games. O vídeo não trata especificamente de The Last of Us 2, mas sim sobre a mídia, disseminação de narrativas e imparcialidade em geral. A gente aqui no canal queria fazer um react sobre esse vídeo já faz quase dois anos, mas nunca conseguimos tempo para fazer um trabalho realmente da hora sobre esse vídeo. Mas eu vou passar aqui só um trecho do vídeo dele, que aborda especificamente essa questão da defesa da mídia de The Last of Us 2. O trecho que eu vou passar aqui é um pouquinho longo, mas o vídeo tem uma hora e vinte de duração, e é um verdadeiro documentário. Eu realmente recomendo que todos vocês vejam o vídeo inteiro, mas vamos lá. Se você acompanha notícias de videogame e consome conteúdo relacionado a esse mundo, você deve ter reparado que já há algum tempo, pelo menos de uns anos para cá, existe uma discrepância, uma diferença muito grande entre a opinião dos jornalistas e da mídia especializada e a opinião dos jogadores, do povão, da galera que gosta e que curte e joga jogos no geral. E um dos casos mais recentes e que mais escancaram essa discrepância foi o do The Last of Us 2, um jogo que foi bem polêmico, porque praticamente todos os veículos de mídia mainstream grandes avaliaram o jogo com 9 de 10 ou 10 de 10 e o colocaram como um jogo praticamente perfeito, como uma obra-prima. Enquanto alguns veículos como a IGN Japão, outros veículos orientais e os fãs de jogos deram uma avaliação dramaticamente mais baixa, mas muito mais baixa mesmo. Alegando normalmente que o jogo era sim muito tecnicamente bem feito, muito bonito, com o gameplay muito amarradinho, mas que a sua narrativa, a sua história, que é o ponto principal do jogo, tinha sido extremamente prejudicada pela incompetência dos escritores, em alguns casos até por uma certa agenda ideológica que eles supostamente tiveram. Se você fosse um jornalista, olhasse para esse monte de veículo de mídia dando 9 e 10 para o jogo e para a média dos jogadores dando tipo 4, 5, ou às vezes até 0 e 1, você não ficaria curioso e cobriria essa história e tentaria examinar e conversar com o público para saber o que está acontecendo? Até porque você escreve matérias para o público, você está servindo a eles, né? E provavelmente é um negócio que daria clique, porque não é uma diferença trivial. E tem muita coisa para se explorar. Mas isso foi o oposto do que a mídia de jogos fez. Porque assim, eu trabalho com isso e eu preciso acompanhar todas as notícias de praticamente todos os sites, quase todos os dias. E eu vi que a cobertura que a mídia deu para essa discrepância foi zero. Eles ignoraram o fato de que as notas eram diferentes e teve até vídeo que eu vi por aí que falava sobre o jogo e as notas deles e omitia completamente a avaliação dos usuários. O site Metacritic, que agrega resenhas de várias publicações, da The Last of Us 2 anota 94. É bastante coisa. Já a Sony avisa que o jogo é o exclusivo do PlayStation 4, que se vendeu mais rápido. Nada mal para um jogo que sofreu todo tipo de ataque antes mesmo do lançamento. Aqui eu só quero fazer um comentário. Você reparou no vídeo que ele mostrou aí? O Meteoro Brasil fez um vídeo inteiro dedicado a defender The Last of Us 2. O fucking Meteoro Brasil. Quantas vezes você viu o fucking Meteoro Brasil dedicando um vídeo inteiro só para defender um game que recebeu review bomb? Pois é, né? Mas enfim, continuando. Pior ainda, o Metacritic, que é o site no qual as pessoas avaliam essas coisas e postam a nota e faz essa média lá, ele até mudou as regras de admissão de review de usuário para prevenir o que eles chamam de review bombing, que é a prática de dar um monte de nota negativa para um jogo para a média dele cair e prejudicar as vendas. E o esquisito é que os poucos veículos de mídia que cobriram essa diferença de nota falaram basicamente que ou o sistema de notas numérico não prestava parece piada ou que basicamente as pessoas que deram notas ruins são virgões preconceituosos, desgraçados que estão brabo porque os personagens são gays. Sim, isso é um artigo sério publicado num site grande de games. E teve até influenciador, gente que eu conheço que teve a cara de falar um negócio desse em vídeo. Eu achei isso aí muito esquisito. Eu falei, porra, será que é todo mundo que falou mal desse jogo é realmente preconceituoso? Ou será que pelo menos a maior parte da comunidade que avaliou mal o jogo é preconceituosa? Eu sei que isso pode parecer uma bobeira, uma intriguinha de gamer besta, mas confie em mim. Isso aqui é só a pontinha do iceberg e a gente precisa entender isso aqui para chegar no ponto em que eu quero chegar, lá na frente. Você acha que eu farei um vídeo desse tamanho sobre o The Last of Us? Pelo amor de Deus. Então, para resolver isso aí, verificar se de fato quem estava avaliando mal o jogo estava só fazendo review bombing, mandando umas reviews bosta e de teor preconceituoso e ofensivo, eu peguei e fiz o inimaginável. Abri as reviews de usuário e li uma por uma. No total, eu li, documentei e classifiquei 385 reviews, que era a amostra necessária para ter uma confiabilidade estatística boa, com uma margem de erro de mais ou menos 5%. As reviews que eu peguei foram as mais votadas, porque o que eu queria analisando isso aí não era saber qual era o sentimento médio ou o teor médio de todas as reviews publicadas no site, e sim pegar uma amostra que representasse melhor o sentimento da maior parte da comunidade. Por isso, eu peguei as reviews mais votadas. E daí, eu criei 4 tags para classificar cada uma dessas reviews. Inclusive, tudo o que eu fiz aqui está em uma planilha aqui embaixo. Eu posso fazer um vídeo só falando dessas avaliações se vocês quiserem. O que eu vou falar aqui é jogo rápido. Basicamente, as 4 categorias que eu criei foram a de review válida, que era basicamente qualquer review que desse uma opinião sobre o jogo, ou seja, ela não precisa ser uma review boa. É só o cara ter dado uma opinião sobre o jogo e ter falado Ah, não gostei. Ou então, Ah, o gráfico é bom, a história é uma bosta. Ou, Ah, comprei e me decepcionei, não comprem. Ou que é uma dessas opiniões, por mais mal justificadas e mal expressas que sejam, é considerada uma review válida sob esse critério. Até porque são usuários, não são profissionais. A segunda tag é a de review inválida, que são avaliações que os caras fizeram sem falar do jogo. A terceira categoria que eu criei foi a de insulto barra preconceito. Ou seja, eu criei uma categoria para todas as reviews, quer elas tenham sido reviews válidas ou inválidas, que tiveram um tom agressivo, estavam tipo xingando uma pessoa ou falando alguma coisa de tom preconceituoso, homofóbico e o cacete. Eu coloquei tudo isso no mesmo balaio e marquei todas as reviews que tinham alguma coisa desse teor como uma review com insulto e preconceito. Isso não necessariamente invalida a review. O cara pode ter dado uma opinião sobre o jogo e depois xingado um cara, que a review dele vai ser considerada válida, mas vai ter a tag de preconceito lá. E por último, eu criei uma outra tag, que é a tag que eu chamei de crítica à agenda. Ou seja, toda a review, quer ela fosse válida ou inválida, com agressividade, preconceito ou sem, que criticasse o jogo de um ponto de vista sociopolítico, que falou sobre a suposta agenda política dos desenvolvedores, etc, etc, todas essas reviews foram classificadas como reviews com críticas à agenda. Ou seja, o cara reclamou que, opa, isso aqui foi feito para apelar para o movimento LGBT, não sei o quê. Esse aqui foi feito para apelar para a justiça social. Qualquer uma dessas coisas, eu coloquei essa etiquetinha, essa tagzinha. E os resultados foram interessantíssimos. Vamos lembrar que, boa parte dos jornalistas e dos influenciadores que curtiram pra caramba o jogo, eles falaram que, quem não gostou do jogo e fez esse monte de review, era um bando de virjão preconceituoso, brabo com o personagem gay, ou um idiota que não entende que jogo tem que ter política, ou esse tipo de coisa. Lendo o que os jornalistas falaram, assistindo os vídeos que muita gente fez, você iria ler essas reviews esperando esse tipo de coisa, gente criticando a agenda, gente sendo preconceituosa e xingando, e pouquíssimas pessoas fazendo críticas ao jogo em si, né? E os resultados foram esses aqui. De todas as 385 reviews analisadas, só 72, 72, 18,2% das reviews tiveram críticas à agenda do jogo, à agenda sociopolítica, mencionaram LGBT, mencionaram esquerdismo, mencionaram justiça social, só 72, das 385 reviews mais votadas que eu analisei. E dessas reviews que criticaram a agenda sociopolítica do jogo, só teve uma que fez um comentário preconceituoso e xingou alguma coisa. De todas as 385 reviews, só 5 não deram opinião sobre o jogo e caíram na categoria de review inválida. E de todas as reviews, novamente, só 3. No total, menos de 1%, foram preconceituosas e xingaram. Das reviews mais votadas, as reviews que supostamente representam melhor o sentimento da comunidade sobre o jogo. Vale ressaltar aqui também que dentro dessas reviews, a nota mais alta que eu achei foi de 7. E tinha inclusive muita review com nota mais alta criticando a agenda sociopolítica. E tinha até review de lésbica e de gay e de gente que falou que até gostaria, que até gostou da história ter uma pegada política, mas que achou a história uma bosta apesar da pegada política. Então assim, tinha gente de todo tipo criticando o jogo e criticando a história do jogo. Quer você goste do jogo ou não, pra você dizer que todo mundo que não gostou e que criticou é Ou você simplesmente não leu review nenhuma e saiu dando opinião sem saber do que estava falando ou você está mentindo. Qual dos dois o pessoal estava fazendo? Eu não sei. Mas o mínimo que você esperaria de um jornalista é um pouquinho de sinceridade e o bom senso de ir lá e ler o que as pessoas estão falando antes de comentar a respeito, né? Mas não frigida os ovos. Isso demonstra que a situação concreta e real é o exato oposto do que os jornalistas e influenciadores estavam pintando por aí. E agora eu te pergunto você já viu algum grande veículo da mídia gamer fazendo todo esse trabalho investigativo e análise estatística pra chegar ao fundo dessa história do review bomba do T-Loo 2? Não, né? E vocês podem ir lá no vídeo do Lusca assistir o vídeo todo que tem muito mais informação foda eu recomendo demais esse vídeo é um dos melhores já feitos por um produtor de conteúdo BR de games mas a questão aqui é essa situação toda da mídia em peso taxando o público de tudo quanto é coisa pra defender uma obra não é nenhuma novidade Aconteceu a mesma coisa quando aquele filme horroroso das caças fantasmas de 2016 saiu e os reviews do público foram muito negativos a mídia saiu em peso pra dizer que era tudo culpa dos nerdola machista virjão que não conseguem aceitar um filme protagonizado por uma mulher Aconteceu quando aquela aberração que o Uris foi severamente criticada por tentar combater sexualização infantil com sexualização infantil com um bando de crítico intelectual bagarai falando que todo esse hate era culpa da direita trumpista conservadora conspiracionista machista opressora que não aceitava um filme feito por uma mulher negra a questão aqui é que com The Last of Us 2 o movimento massivamente orquestrado de praticamente toda a mídia mainstream pra defender o game apontando o dedo pro público ignorando qualquer crítica tecida de forma inteligente e respeitosa foi tão óbvio que isso causou uma polarização ainda mais forte por parte do próprio público só colocando mais lenha na fogueira porra um dos principais motivos de eu ter me dado ao trabalho de sequer começar a fazer essa série de vídeos aqui foi justamente pra provar que existem sim críticas válidas a serem feitas ao jogo sem precisar ficar gritando lacrachão e ainda assim mesmo eu não tendo sequer mencionado uma vez sequer ao longo de todos os meus vídeos nada sobre a sexualidade de nenhum personagem tratando tudo com a maior naturalidade do mundo ainda aparece de vez em quando alguém aqui nos comentários para me chamar de homofóbico foi justamente e é toda essa defesa cega por parte da mídia e dos fãs desse game que me fizeram ficar com tanta coisa tolada na garganta que eu resolvi fazer essa série e eu já cheguei a ouvir absurdo tipo não existem críticas válidas a serem feitas sobre esse jogo de alguns criadores de conteúdo por aqui mas enfim não existem críticas válidas não é perfeito não tem nenhuma crítica a ser feita e véi eu não trabalho com o youtube não tio eu faço isso daqui nas minhas horas vagas quando dá tempo de escrever gravar e editar por isso que demora esse tanto pra ser essas bagaças só pra vocês terem noção do tamanho da minha motivação por provar por A mais B que tem sim coisa pra se criticar nesse jogo mas calma que só falta mais um vídeo depois desse a gente já tá chegando lá eu não aguento mais e sabe de uma coisa de todos os vídeos sobre Tilo 2 que eu assisti mundo afora que passa fácil de 100 mais artigos e reviews inscritos e tal em inglês espanhol e português que são os idiomas que eu domino bem o bastante pra compreender o que tá sendo dito pelo menos foi justamente de um vídeo mais negativo do que positivo sobre o jogo que eu vi a opinião mais sensata sobre toda essa controvérsia acerca do jogo eu já mencionei pra vocês aqui o review do canal Never Knows Best eu inclusive cheguei a mostrar alguns trechos do vídeo dele em uma parte anterior da série e eu já falei também como é um dos melhores vídeos sobre o game que eu já vi como vocês podem ver pelo print esse cara aí adora fazer um vídeo longo também olha ali o tamanho do review dele sobre a teologia Mass Effect e sim eu assisti o vídeo inteiro eu vou mostrar pra vocês agora alguns trechos do vídeo de Tilo 2 dele que tem mais de uma hora de duração pra vocês entenderem o que ele achou do jogo em geral e o ponto de vista dele sobre toda essa controvérsia que é o ponto mais interessante do vídeo dele pra mim eu realmente recomendo que se você tem um inglês bacana assista o vídeo inteiro é bem interessante mesmo mas vamos lá vamos começar com um trechinho logo no início do vídeo pra vocês entenderem qual é a abordagem que ele quis dar pro vídeo eu sempre me sinto que um pouco de controvérsia e discussão pode ser uma boa coisa ela mostra que as pessoas se importam é um signo de que alguém tomou riscos e que algo gerou uma resposta emocional em pessoas mas há obviamente um ponto em que tudo se torna muito muito e reasonable discussão e que alguém já se tornou underneath a landslide of outrage and hyperbole. And The Last of Us Part 2 sure created a pretty big landslide, it almost feels unprecedented. Really though it was a bit strange playing this game and getting to the end of my 4 day spoiler free internet hiatus and then checking back into the internet at large to see what other people were saying. It was a bit like coming home from a relaxing weekend away to find the place broken into with feces smeared on the wall and a hobo now living upstairs. In short, it was a bit of a mess and part of me thought I should just turn around and walk away, move on to the next game instead of getting involved because that's what a mature well adjusted adult would do. But I've spent 28 years not listening to my better judgement so I don't see why I should start now. Anyway I said strange back then instead of something like unexpected because despite doing my best to avoid all discussion of this game in an attempt to avoid spoilers I still found there was such an excess of noise being made about The Last of Us Part 2 that the existence of some controversy had registered on my radar before I even had a chance to play the game. And that's an impressive feat because my radar is probably like one of those dumb dowsing rod things that people claim can smell water rather than any piece of functional technology. After all I sit in my room all day not talking to people and playing video games so when I hear about something during a time like this it's a pretty clear sign that something, somewhere, has gone wrong. And that's what this video is about. Rather than taking a more conventional approach and just giving my opinion on the game from my experience, but once that seemed a little too middle of the road and safe, so I thought instead I'd focus on other people's opinions and judge them. After all not all opinions are equal and there's been a lot of nefarious accusations and exaggerations going around, so why not try to get to the bottom of it all? Which is why I set out to read as much as possible about other people's points of views to assemble a list of reasons for why people think this game is a masterpiece, or the opposite, that I could then go through in this video point by point to question the validity of the most common things that people seem to be saying. And then, at the end of all that, you and me might be closer to understanding what exactly happened with this game. And through that, maybe we'll be able to gain an understanding of those who think differently to us, to break the cycle of game reviewer versus gamer violence and find peace in the midst of all this chaos. Yeah. So if everyone was meant to say that, you can see that this video is more or less like this video. I'll try to understand why there's so much controversy on the game. After that, he does a general analysis of the first game and why he liked everyone. Again, if you speak English, go to the video, which is worth it. But the next part that I want to show you is this one, where he talks about how his opinion about who was really right about the game was changing as the time passed. Yeah, so if everyone was meant to hate The Last of Us Part 2, someone must have forgot to tell those in the gaming media, because the critic reviews were tremendously positive, with many perfect scores, frequent use of words like masterpiece, and for a while it was the highest rated game released on the Playstation 4. And you know, if on the morning of release I was forced to pick a side in this debate, to swear allegiance to one group or the other, at this point I'd be going with the game journalists, because for all the flaws of conventional game reviews or game journalists in general, at least they actually played the game, and when it comes to the value of someone's opinion on something, that's quite an important factor. It's like trusting a vegan review of a good quality steak, just because someone wants their voice to be heard doesn't mean it's worth hearing. But then I played the game, and those previously clearly defined lines started to blur a bit, although not right away. The Last of Us Part 2 is initially very impressive. The first thing you'll notice are the gorgeous graphics, which stand out on both a technical and artistic level for their consistent high level of quality. And other areas of the presentation aren't exactly far behind, with realistic and visceral sound design, an endless stream of seemingly bespoke animations, and rote physics that could make even the most cheerful of gamers curious about whether they can hang their in game character. There's an attention to detail here that few games can compete with, from the way upgrading a weapon in a menu seamlessly leads to an actual animation of this modification, to the careful interplay between the flourishing areas of nature and urban decay in the game's main location of Seattle. Simply put, this game looks fantastic, and all it took… was… years of development, millions of dollars of funding, hundreds of developers, and months and months of family destroying crunch. I guess it was worth it in the end though, right? Really though, while I do think there's a risk of putting graphics on too high a pedestal, credit should still be given where it's due. Technically this is a hugely impressive game, as every review happily points out, but that alone isn't enough to justify a 10 out of 10 score. So, what about gameplay? After this chapter, he does a description and analysis of the gameplay in general. He enters a lot of details here, does a very basic analysis, elogies a lot and critiques a lot too. Again, go to the video that is worth it if you speak English, but in general, his evaluation about the gameplay was positive, which leads us to the next chapter. So, when it comes to the gameplay, The Last of Us Part II is good. If you're more concerned about how a game looks and feels to play, rather than the depth of its systems, you could easily say the gameplay is great. Although I still can't get on board with the notion that The Last of Us Part II's gameplay is elevating its themes or story, like some critic reviews claim, because it seems the exact opposite to me. But, we'll get to that subject later. And the gameplay has almost nothing to do with the high critic score anyway. I mean seriously, the amount of words dedicated to talking about gameplay in these reviews seems surprisingly low. Some reviews, like that of the Washington Post, which calls this game one of the best ever made, doesn't have a single mention of any part of the gameplay in the entire review, and others aren't much better. Most just have a few words that serve more as an acknowledgement that gameplay exists, and act as a springboard to get back to talking about other apparently more important things. It gives a strong impression that for critics, gameplay doesn't matter that much, so I guess that means we should move on. But that begs the question, if gameplay doesn't explain the high critic score, what does? Well, the answer is story, themes, and characters, and that happens to be the exact same thing that fans reacted so negatively to. So, here you can see that, as well as I, even though I like the gameplay, he doesn't believe that it helps a lot with the themes of the game's narrative, but he doesn't enter the details about it as I entered in the part 5 of this series, which, unfortunately, I think the most important part of this series. But keep going. This is what he said about some reviews mega-positivos of this game by the critics specialised, it doesn't even mention the gameplay in the entire review. And this is true for fuck. Seriously, make a test. Take a review aleatory, like 9.5 or 10, for this game. Go to Metacritic, take a review positive about the game, click to read the entire review, press Ctrl F and press the word Gameplay to see how many times it appears in the entire review. This review of the Washington Post that he mentioned in the video, which gave 10-10 for the game, the word appears just once, and right at the beginning of the review, which is practically the summary of it. This one here, the Easy Allies, which gave 9.5 for the game, a note almost perfect, the word also appears just once. And there at the end of the review, just to talk about how the cutscenes between cutscenes and gameplay are imperceptive. In this review here, from the site Malditos Nerds, which also gave 10-10 for the game, the word appears just once. Ah, but Bjorn, this review is in Spanish! Okay, not for this. The same word in Spanish only appears two times, giving a total of three times, along with the whole review. This one here, the EGM, the same thing. The same thing. The same thing. The same thing. Three times. There's some that improve, like the Push Square, which also gave 10-10 for the game, and the word appears 15 times. And I know that the fact that the word appears little, doesn't mean necessarily that who wrote the review doesn't evaluate the gameplay. You have to read the whole review. But let's be frank. Just the number of times that the word SEQUER is mentioned is a great indication of how the gameplay of the game peses on the note of the analyst. And in addition, I read all these reviews. And believe it, the number of times that the word is mentioned is a good indication of how each one of these reviewers took into consideration the gameplay during the analysis. Yes. And I know that it can be a bad thing for a lot of people, because it's a narrative game, the focus isn't that. But, man, it doesn't come. I don't want to enter this merit because I already made a video of more than a hour, 15 minutes, talking about this issue. The part 5, that I told you, is the most important part of the entire series. Remember? So, go there. Be sure to watch if you haven't done that. But anyway, in the next part of the video of Neverknewsbest, he does an analysis of the story in general. I already told you to go there and see the whole video, if you have a reasonable English level. So, go there. It's good. Man, seriously, the video is sensational. I'll just show you this piece for you to understand his opinion about the story in general. The idea of seeing the villain's point of view, or seeing a second side to a pre-existing story is interesting, as is fleshing out the Washington Liberation Front to make them seem like a relatable group of normal people, rather than just generic nameless bad guys. However, the way the writers go about this is so unsubtle and deliberately forced that it can border on comical. It's clear the writers wanted to take players on a very specific arc. You begin by relating to Joel and Ellie. Joel dies and it makes you angry and sad, just like Ellie, so you want revenge. But then in your quest for revenge you do so many bad things you start to question if revenge is worth it. Ellie keeps doing these bad things and you're meant to feel bad about that. Then the game switches to playing as Abby, and we see that Abby isn't a bad person and nor are the Washington Liberation Front. We start to relate to these characters and understand Abby's motivations, which ultimately leads us to be conflicted about who to side with over Abby and Ellie, until after so much continuous suffering we learn to forgive and walk away from it all ending the cycle of violence. But the problem with all this is that at each step of this journey, the writers intent is so painfully heavy handed that it's hard not to feel like you're being manipulated. Starting with when Joel dies. It wasn't enough to just kill him and leave it there, he had to be tortured before death. And it wasn't enough to have this happen off screen, the players had to be shown his mutilated body multiple times. And it wasn't enough for Abby to just lock into finding Joel. They also had to make Joel save Abby's life first, just to make it seem even more unjust. And it wasn't enough to have Abby's group carefully ambush Joel, instead they had to have Joel and Tommy cheerfully walk right into their trap unarmed and start telling everyone their real names like a couple of idiots. And at this point in the story I thought, fine, the writers aren't going for subtle storytelling, they want this to be provocative. They want this moment to shock, and that's ok, but the story keeps using this in your face approach for it's entire duration. When playing as Ellie, it's not enough to just kill people, those people have to scream in agony all the time, which by the way, is something that never seems to happen when you play as Abby. Then you need to torture someone to death by pressing a button, wow so original, and then you have to keep killing dogs, and then a pregnant woman because the game desperately wants to make you feel bad, like it's all your fault, but this just comes across as cheap. The game puts you in control of Ellie, it puts you in this characters shoes so that Ellie feels like your character, but then it takes control away from you at key moments in order to tell it's story. Movies and books also tell their story, but with them you're never in control in the first place and that's a key difference. When a narrative focused game puts you in control, and then takes control away from you whenever the writers want to do their thing, it's jarring. It creates a feeling of disconnect, and it can make you feel less responsible for what's happening, because it's more obvious that it's out of your control. When the last of us part 2 forces you to press square to torture someone, you can sit there and not do it, you can try to resist by not pressing the button, but nothing happens. You have to torture this person to advance the game, you have to press square here, and it's very obvious in a moment like this that it's the game making this happen, not me. And it is possible to make an audience feel bad about a characters actions. If you want an example just look at Breaking Bad, where the audience naturally roots for Walter White, and then as that character becomes more villainous, the audience becomes more uncomfortable precisely because this is a character they have previously been rooting for and empathizing with. The difference between Breaking Bad and The Last of Us Part 2 is one is gradual and subtle, and keeps its intentions hidden and its audience guessing. The other makes you press square to torture someone, and I can't believe this is the kind of thing game critics are praising as deep, or worse, as art. As you can see, he doesn't like the story, and this final part that I showed you is the best part. Ah, that point we've reached, huh? Apertar quadrado to torture someone is the equivalent to a deep art in the games. Is that why this game is the list of Schindler's games? Remember that I talked about the list of Schindler in one of the previous parts of the series? Well, there are people really doing this comparison, but we'll get back to this topic soon. I just want to show you the last part of this video. But before that, do you know the whole narrative of how the negative review of this game was just because of the Nerdola in Céu that Lusca broke out in the video? The question is, avaliar something negatively or positively, for reasons ideologically, is wrong when it's one side that makes it? When a person with extremely progressive views avalia negatively some film or game, by the way, it doesn't seem to be so bad that a person extremely conservatively does the same thing when a movie is more aligned to ideals progressistes? And, well, this is coming from someone who is a mess. It could be a shock for some people who are watching the channel, but it's true. I don't usually talk about my opinions about issues of socio-politics, and this is because, first, it's not the focus of the channel. Second, because it's important, because if it's what I think, my opinion on these things is irrelevant to any other person who doesn't be the same. My opinion on any other thing is, but, foda-se. At least, my opinion on games I have a question to share. And it's already on the sixth video of this bag. It's too late for me, isn't it? I mean, my head is a different mazaroca of opinions, from the most varied ideologies. I am a burro, but I'm not a burro for me to align with some ideologies and agree with absolutely everything that comes from. But the point is that, in the middle of the mess of ideas in my mind, the misture between ideals conservators and progressistes, the balance pede a little bit more to the side progressista than to the side conservator. But, anyway, the point here is that if it's wrong for one side to do something, why not it's wrong for the other side to do the same thing? Nesse último trecho do video do Never knows best, ele fala sobre a reação da mídia e do público em geral, e esse é o ponto principal que eu queria chegar esse tempo todo. É um truxo longo, mas é importante, então deem uma olhada aí que a gente vai conversar sobre isso, porque a opinião dele é praticamente a mesma que a minha. I do agree that the fan reaction was over the top, but now that I've actually spent some time putting my thoughts onto paper, I'm starting to find it a lot harder to say I like this game, and I think I know the reason why. You see, for once, I really was ready to side with game journalists on this one because, call me old fashioned, but back in my day we used to play games before deciding that they were trash, and so the low user score on the morning of the game's release just didn't sit right with me. But while I don't agree with either the user score or the critic score, now that I've completed the game and had some time to reflect on it, one of these scores seems a lot worse than the other. Not all opinions are equal, but I do feel that, within reason, we should all get a chance to express ourselves. If people don't like something they should have a chance to voice that opinion, whether that is by a professional review on an established website, or by a user review on metacritic, or by a long rambling youtube video that no one in their right mind would watch. However, there seems to be a lot of hatred towards user scores, particularly coming from critics themselves. I've seen a lot of people talk about how much fans are overreacting, how stupid the user score is, and how this is why you just can't trust user scores. But no one has a problem with negative user reviews for a game they don't like, like Star Wars Battlefront 2 or Fallout 76. And yet as soon as people make negative user reviews for a game critics like, suddenly it's no longer normal people leaving negative user reviews, it's review bombing and bots. And I dislike that attitude because, within reason, people should be able to express themselves, even when you don't agree with them. And saying they dislike some game because they didn't enjoy it, is within reason. User reviews are important, they can tell you things about a game which matter, that critic reviews don't always communicate effectively. For example, if a game has microtransactions, this is very likely to lower the user score much more than the critic score, and this can act as a warning for people who might want to avoid games with this feature. The most recent section of steam user reviews can be a good warning against games that have been abandoned by their developers, or a positive indication for games which have been patched and improved since release. User reviews are valuable for consumers, and no one is forcing you to agree with them. If they aren't useful for you, you can just ignore them, they're only user reviews. They have barely any effect on sales, they don't lead to awards, and they don't make it onto game boxes or promotional artwork. Overall, the consequences of negative user reviews just don't matter that much. There's also been a lot of talk about how the user reviews for this game are just extreme because of politics. In this example, the idea is that The Last of Us 2 has many progressive elements, like multiple LGBT characters, and this will cause right wing people to dislike the game and give it a lower score. And I completely accept and agree that this is something that happens, probably a lot, probably far too much. Political expression is everywhere on the internet. People are always angry over something, and this can cause reviews to be biased. But this isn't one sided. If people are critical over something for some right wing reason, then it's just as likely that people are praising something for some left wing reason, and vice versa. It's stupid to say that on the internet only one side cares about politics in media, it's definitely not just one side. And when it comes to The Last of Us Part 2, there are so many other reasons people may dislike this game that have nothing to do with politics. You can't simply discard these valid opinions just because for some of the people who dislike the game, some of their reasons might be political. And user reviews can be emotional, and hyperbolic, and biased. They're probably not the most accurate representation of a game's quality, but critic scores aren't some perfect assessment of quality either. People seem to have this opinion that user scores are a problem because they may not be accurate, but when critic scores are inaccurate, that's apparently fine, as if we're holding user reviews to some higher standard than reviews made by professionals who do this for a career. Which is insane. You wanna know what I think is the biggest reason for the low user score? It's not politics. It's not leaks. It's not the death of any character. It's that the critic score for this game is wrong, and that caused a reaction. A reaction that was magnified by all those other factors, but it's the critic score that really set people off. People want their voice to be heard. They want their opinion to be represented. And for people who don't belong to the gaming media, or have their own YouTube channel or thousands of Twitter followers, and who don't feel their view is being represented, the easy way to remedy that is to leave a user a view. And yeah, those people might be angry and irrational, and so they rate the game a 0 or a 1 rather than something more fair like a 5 or 6, but who cares, it's their review. And that leads me back to the reason that I ended up disliking this game, and it wasn't because of Abby or Neil Druckmann or anything like that, it was because the praise this game received from critics is, in my opinion, undeserved. And I care, maybe a little too much, about whether a game is good and whether it's recognised as good by others, and the idea that people are calling this game a masterpiece on the basis of its story just seems ridiculous. It reminds me of a quote I saw in one of Super Bunnyhop's videos that said, And these 10 out of 10 reviews barely justify their scores, they're so full of all these glowing statements that are left completely unsubstantiated because of the strict NDA and the desire to avoid spoilers. Meanwhile real issues with the game are just sidestepped or avoided entirely, and that's not even the fault of the critics themselves, it's the result of the very infrastructure of this review system that critics can't talk much about the games most important parts, and the unusually strict NDA Sony imposed on this particular game just cements that fact. And so, that's where user reviews come in. They tell the other side to this story, a little like the Abby section was meant to do in this game, they offer a different perspective. And it's important they exist, even if you don't like them, because without them you only get half the discussion. These two scores function together, like yin and yang, and that often seems to be the case, because I do think for the majority of games the score they really deserve tends to be somewhere in between the critic and user score. So user scores are important. Sometimes critics miss things. Sometimes critics are biased. Sometimes critics are just wrong. And the more wrong they are, the more those non-critics react. It's like a negative feedback loop that keeps things in balance, and of course it's not a perfect system, not even close, but having one without the other would be far worse. All this part of the video, for me, resume perfectly well everything I think about the reason why this game has been so controversial. I'm really shocked how many people don't have discernment to understand that all the controversy on this game, besides the reasons that I've seen in the past, the problems with the vazements and how Sony lidou with them, the crunch of the Naughty Dog and tal, was fomentada principalmente by the media, which clearly played any imparciality to the game. And the more ironic thing is that one of the main themes of the last of us is just the question of perspective. the entire story has two sides, and that to understand things completely, it's necessary to understand and understand the two sides, but the media, as a whole, tried to abate totally the other side of the story in relation to the reception of the game, making a manipulación lascada of the narrative to make it appear that the only people who didn't like the game were the nerdollin, selvirjão, racista, machista, homofóbico, and all kinds of things. And so, I know that I'm nothing of those things that this espantalho that the media made says that I am. This carapuza didn't serve in me, so I really don't bother me with this. What bothers me is to see the media descaradamente se unir in peso to defend something to all cost, whether a game, a film, whatever, at the same time that they themselves hide behind a véu of imparciality and superiority. What bothers me, really, is the hipocrisia. You've seen the lema of the channel? Well, there's a reason for it to exist. Hypocrisia is one of the few things that, in fact, took me seriously. The media is pointing the finger to the reviews of users saying that they are parcials, like if their reviews themselves weren't even parcials, it's the cúmulo of the hypocrisies. And as you saw in the video clip that I showed you, to buy a imparciality and curation technique of a bunch of zacks doing a review in some sites, without anything, while the critics, who are literally paid to be technical and imparcials, are literally lixando to be technical and imparcial, and they never try to disfarcer. If you remember the newspaper who didn't do tutorial of Cuphead or the other who didn't play Doom? Pois é, é esse povo aí que literalmente ganha vida pra fazer análise de jogo e depois fica apontando o dedo na sua cara e dizendo que você tem N defeitos de caráter por não concordar com a opinião deles. Então, é, depois dessa falação toda, temos o quinto, e pra mim, maior motivo disparado do porquê esse jogo ter se tornado um campo minado no seu lançamento, que é a mídia defendendo ele descaradamente e antagonizando o público que não curtiu o jogo, fomentando um conflito que já tinha sido gerado pela mera natureza controversa do jogo, somado aos fatores que eu já citei lá atrás. Por isso eu disse lá atrás que a morte do jogo foi chupitinha comparado com o resto das putarias que contribuíram pra polarização sobre esse jogo. Por mais que, sim, teve gente que ficou pistola com a morte dele e já adiou o jogo forever, às vezes antes mesmo de sequer jogar, teria ficado por isso mesmo, se não fosse a mídia colocando mais lenha na fogueira do conflito dos fãs do jogo contra os detratores dele. Os fãs do jogo se viram apoiados pela mídia em massa, o que estimulou neles o sentimento de estar do lado certo da discussão. E os detratores do jogo se viram atacados pela mídia em massa, que estimulou neles o sentimento de estarem sendo justiçados. E aí o ciclo do conflito foi só se retroalimentando ad infinitum. Irônico como um jogo que tenta passar uma lição contra ciclos de violência e conflitos foi justamente o causador de um ciclo de conflito, não? E eu não tô tirando o meu da reta nessa história toda. A gente aqui no canal fez um monte de vídeo falando borracha do jogo justamente pra provocar fanboy. O que eu posso dizer? Foi divertido. O que me leva ao próximo ponto. Eu poderia parar aqui, mas tem uma última coisa que eu quero discutir sobre esse game. O sexto fator que fez dele uma obra tão controversa, que é... A fanbase desse jogo é insuportável. Vamos voltar lá pra lista de Schindler. Caso você não esteja sabendo dessa história, teve um ator, barra apresentador, barra analista de games, barra sei lá mais o que, chamado Jeff Kanata, que disse como, em uma mídia onde tudo é John Wick, The Last of Us 2 é a lista de Schindler. O Jeff é conhecido por ter apresentado o The Totally Red Show, um programa de notícias geek que acabou virando podcast, que durou de 2007 até 2014. Vocês devem imaginar que essa comparação dele não caiu muito bem com a maior parte das pessoas. Por causa desse tweet, a galera começou a dar uma certa zoada no Jeff, com razão, por sinal. Tipo, isso é um insulto à lista de Schindler. Talvez comparar um videogame com um filme sobre o Holocausto não seja a melhor ideia. Eu respeito que esse jogo significou bastante pra você. Eu também espero que daqui a seis meses, quando as pessoas se referirem a você como o cara da lista de Schindler dos games, você vai simplesmente dar uma risadinha e reconhecer que é, você merece isso. É claro que também teve uma galera defendendo o cara, que não era pra tanto, mas a questão é que isso aí virou um rebosteio gigantesco quando chegou no Jeijon Schreier. Pois é, esse cara tá de novo aqui, o maluco tá em todas as tretas possíveis. Novamente, eu não gosto do cara, mas nesse caso eu preciso concordar com ele de novo. Ele disse isso aqui. Espero que eles são divertidas e tudo mais, mas se você tá pensando em comparar o novo videogame de zumbis com um filme sobre o Holocausto, talvez seja a hora de pisar no freio. E depois desse tweet, meus jovens, começou tipo uma guerra no Twitter, pra variar. Em que até o próprio Neil Druckmann se envolveu. Porra, até o Corey Barlog, o diretor do God of War, entrou na treta. Eu vou passar aqui pra vocês uns trechinhos de um vídeo do Jim Sterling sobre isso. O Jim, pra quem não conhece, é um jornalista de games cheio das tretas também, que recentemente até passou por uma transição de gênero, que honestamente ainda não sei se é sério ou se é trollagem dele. Mas de qualquer forma, a questão é, eu não sou fã exatamente do Jim, eu discordo frequentemente dele, mas com a opinião dele sobre essa treta toda, eu concordei pacas. E eu vou passar aqui uns trechinhos do que ele falou pra vocês entenderem melhor. Writer Jeff Kanada is the latest game critic to have maybe, just a touch, overstated the artistic impact of a big budget video game. Comparing The Last of Us Part II, a game that lovingly simulates detailed brutal violence and stops every now and then to feel sad about it, to Schindler's List, an historical drama about saving lives during the Holocaust and literally one of the most influential pieces of art of all time. That's pretty obviously a bad take. Let's not strip ourselves of our mutual dignity by wasting too much time entertaining the thought that The Last of Us II and Schindler's List are in any way comparable. They aren't. It's that simple. People had fun with that Schindler's List quote, let's just put it that way. Commenters, devs, and journalists had a good giggle, making their own ludicrous comparisons to highlight both the inaccuracy and mild tastelessness of the sentiment with such lines as, Wii Sports Resort is the Sophie's choice of video games. It was relatively lighthearted, definitely snarky, but one person most assuredly was not laughing. The Last of Us Part II's very own director, Neil Druckmann. He was upset people found it funny that his game was compared to a cinematic treasure. Which it is, by the way. It's very funny to compare The Last of Us Part II to pretty much any movie that's well-written. Writer-director Corey Volrog, most famous for his work on the PlayStation's God of War series, chimed in and gave the game away. Corey Volrog, I say this with all due respect and reverence, but... Fuck off. Fuck right off, mate. This video is very interesting, and it talks about the relationship of the media gamer with the industry companies. I recommend it to those who have a good English. There's an excellent part where he talks about how this is not the first time that critics exaggerate in the elogies for a game, and that this has already happened in the past, like, for example, with Heavy Rain on PS3, that is, yes, a good game, but the way the critics said about it at the time, it would be the great revolution in the media. And it happened even. Let's check it out on the reviews of the time for you to see. It's interesting to see how many reviewers gave the maximum value to the game and called it a revolutionary. And it's a good game. But today, there's still anyone who believes that this game is a prime obra-prima? Or is it, it's not the first time that critics of the media gamer exaggerate in the reception of a game, dizendo o quanto ele é revolucionário, uma obra-prima. O jogo que finalmente prova como games também podem ser arte, mas que ano depois acaba sendo lembrado apenas como um game da hora. Eu realmente recomendo esse vídeo do Jim, é bem interessante, muita coisa que ele fala sobre a media gamer e a indústria, enfim. Acho que deu pra vocês terem uma noção do tamanho do rebosteio, que foi essa treta toda, e como a forma como o Neo reagiu a essa treta pra defender o joguinho dele pegou muito mal. Coisa que, por sinal, não foi a única vez que aconteceu. O Neo e o Troy Baker, o ator que faz o Joel, se envolveram em outras tretas pra defender Tilo 2. E o Jim, inclusive, fez vídeos sobre essas outras tretas também. Se vocês acharem os vídeos, eu recomendo que vocês assistam também. Mas, enfim, o ponto aqui é, esse tipo de comparação absurda como comparado a Last of Us 2 com a lista de Schindler vive acontecendo até hoje com esse jogo. Sabe, não tem problema gostar de algo, nem mesmo de Tilo 2. Mas a forma como a fanbase desse jogo trata ele como se ele fosse a maior obra de arte já concebida pela humanidade, é hilário. E eu até entendo que teve gente que realmente ficou emocionalmente apegada com esse jogo e essas paradas tudo aí, mas tudo tem limite, velho. Não sei se vocês conhecem o canal The Actman, é outro desses produtores de conteúdo gringo gigantescos que eu acompanho. Recentemente, ele fez um vídeo zoando fanboys em geral. Mas o mais engraçado é que o que motivou ele a fazer o vídeo foram os fanboys de The Last of Us 2. E ele nem sequer tem opinião formada sobre o jogo, porque ele não jogou o jogo ainda. Mas os fanboys enchem tanto o saco dele que ele resolveu zoar os caras. O vídeo é bem engraçado e ele zoa fanboys em geral. Como sempre, eu recomendo irem lá ver o vídeo porque é bem legal. Mas eu vou passar uns trechinhos aqui pra vocês em que ele fala dos fanboys de The Loot 2. But where is this coming from, Act-Man? Why have you chosen violence today? Well, if you follow me on Twitter, perhaps you've seen some of my tweets lampooning some of the PlayStation fanboys that gush over The Last of Us 2 like a simp out of water. You might remember that guy that tried to compare Metroid Dread and God of War and got fucking ratioed straight into Valhalla like good God he had to delete it. It was so funny. Oh, it was this guy by the way. Even one of the developers for the new God of War replied with Heart Metroid Dread and it just... Now, in my personal experience, if you go on Twitter and look at the topics of like PlayStation and Xbox, you'll kind of notice this trend of tweets with PlayStation in it are constantly trying to dunk on Nintendo and Microsoft. At least on Twitter, it seems like the Sony cultists are the worst of the bunch. I'm gonna say it. No, please. I'm gonna say it. Please, anything but that. The Last of Us 2. He's dead. Ha ha ha. He's dead. Actman died. I said the magic words. We are gathered here to mourn the deaths of the acting male. The Last of Us 2's greatness. This was just too much for him. This is like the fantasy that plays through their heads when they think they're triggering me. But that's the thing. They'll compare a PlayStation title to anything. Real-time strategy games, puzzle games, the stake you had last night. They'll compare Horizon Forbidden West to the sounds of the ocean. Last of Us 2 has way better gameplay than Doom Eternal and it's not even close. Oh, it's way better. Much more advanced animations, better shooting, way better AI and just overall simulation fidelity. And this is like, this is where we arrive at. They want every single game to be like The Last of Us 2. If it's not like this hyper-realistic, interactive, movie, walking simulator kind of game, then it's not a good video game and it needs to be like that. Look, there's something to be said for like that interactive, movie-like quality and attention to detail that makes The Last of Us like so engaging and immersive. But fucking Doom doesn't need any of that shit. You can't just take like one game and like try to apply the same standards to everything else. I actually really like The Last of Us 2. I think it's a really good game, but most people who see this shit are instantly turned off because it's obsessive fans feel the need to compare it to every game ever. Doom Eternal and The Last of Us 2 are very, very different games. Why do this? For attention, because Daddy didn't pay you enough of that. Like they're comparing weapon models from the last, like, Peach Fuzz rendering, weapon models, crab graphics. How much lower could we possibly go? Metro wishes that it played as seamlessly and fluid as The Last of Us 2 and not the PS2 era janky trash it is. You see, this is why people hate The Last of Us 2. You know, after finishing Mein Kampf, it made me realize just how much better The Last of Us 2's writing is. Like, you guys can do it too. Like, post a meme down below. Compare anything to The Last of Us 2 and it'll be funny. The Last of Us 2 is unique in that it's the only game I've seen whose entire fan base on here talks and acts like K-pop fans. Exactly. Like, you guys, on the real, you guys are doing more harm than good to the perception of The Last of Us 2. Like, I haven't played the game yet. I literally have nothing bad to say about it because I haven't experienced it for myself. I think the memes are funny. I hear what people have to say, but I'm not jumping to my own conclusion. Look, look. Look, I'm not, I'm not burning or dying. I have a sealed copy of The Last of Us 2. But you guys are so obnoxious and annoying because you're, you're poking the hornet's nest of every other fan base out there and it just, you make people hate The Last of Us 2 more than The Last of Us 2 makes people hate The Last of Us 2. It's just, it kind of comes down to this liking one thing and hating everything else and making that your only distinguishable personality trait. It just makes you a boring fucking person. I think that comparison of the last tweet that he read is perfect. The fan base of The Last of Us 2 is like the fans of K-pop of the world of the games. And that part of the comparison of The Last of Us 2 with Minecraft is hilarious. But in the same video, in the comments, people started to zoar hard essas comparações esdrúxulas que os fans de T-Lo 2 fazem. Tem comentários pérola como Sejamos honestos, ver a minha esposa dar luz ao meu primeiro filho foi meio decepcionante comparado com a maestria de The Last of Us 2. Eu fiquei profundamente entristecido quando eu percebi que a dor de se cortar com papel não pode se comparar com a dor que a Ellie deve ter passado em The Last of Us 2. Eu acabei de comer uma deliciosa tigela de macarrão, mas eu fiquei tão enojado quando eu percebi que a história de The Last of Us 2 tem muito mais sabor. A escrita da declaração de independência é muito inferior quando comparada com a escrita de The Last of Us 2 e é por isso que eu acredito firmemente que os fundadores dos Estados Unidos deveriam ter pedido ajuda ao time da Nori Dog com seus documentos. Depois de ver minha família inteira com o coração partido por causa da morte do meu avô, isso não se compara com The Last of Us 2. Como um cristão devoto, eu frequentemente sento para ler a Bíblia. Enquanto eu estava lendo a escritura, eu quase vomitei instantaneamente. A falta de profundidade nos personagens comparado com The Last of Us 2 me fez fisicamente doente. Enquanto eu estava lendo a próxima frase da escritura, eu quase joguei a Bíblia no fogo pela audácia de não ter tanta atenção aos detalhes nos diálogos, assim como o melhor jogo de PS5 The Last of Us 2. Desde então, eu me desviei do caminho cristão. Eu achei que o meu pai ter abandonado eu e a minha mãe foi um momento impactante na minha vida. Mas agora eu percebo que isso nem se compara com o quão impactante e engajante The Last of Us 2 é. Ler o diário de Anne Frank me fez perceber o quão superior é a escrita de The Last of Us 2 comparada com todas as outras obras de mídia já criadas na existência da humanidade. Daria para eu ficar aqui o dia todo lendo comentários desse tipo. Sério, vão lá no vídeo e deem uma olhada nos comentários. Aliás, já que a gente está nesse pique podem ficar à vontade para fazer uma comparação dessas aí nos comentários. Mas o ponto aqui é como ele falou no vídeo os fanboys desse jogo conseguem fazer mais pessoas odiarem The Last of Us 2 do que o próprio jogo. Aqui vai um desafio para vocês. Vão em qualquer post sobre esse game. Pode ser qualquer coisa. Uma postagem no Facebook um vídeo no YouTube um post no Reddit tanto faz. Chega lá e fala que você não gostou do jogo. Só isso. Só fala o que você não gostou do jogo e não fala mais nada. Eu estou disposto a postar cinquentão que vai chegar alguém para te chamar de Vivo do Dior. Sério, faz esse experimento social aí. Isso quando não te chamarem de burro, homofóbico ou transfóbico ou falarem que você só gosta de história da Disney. E não adianta explicar que não é nada disso. Vão dizer que você está só arranjando desculpa para não gostar do jogo. Pô, lembra do vídeo do Luz com o Norato que eu mostrei lá atrás? O vídeo nem sequer é sobre The Last of Us 2. É sobre a parcialidade da mídia gamer e como ela se organiza para espalhar ideologias e narrativas. Só tem um trecho sobre a mídia sendo parcial para defender The Last of Us 2. E olha o comentário que eu achei lá no vídeo. Tipo, what? Essa piada já vem pronta, véi. Mas bom, com isso a gente tem o último fator que eu vou abordar aqui que é o fato da fanbase desse jogo ser talvez a mais chata dos games hoje em dia. Eu acho que os fanboys The Last of Us 2 conseguiram a proeza de serem mais chatos que a fanbase de Undertale. E eu amo Undertale. Eu já falei isso aqui. Mas eu sei que uma certa parcela da fanbase é meio que insuportável mesmo. E eu sei que tudo isso é uma generalização. Que não é todo mundo que curte jogo X ou jogo Y é chato bagarai. Eu sei que não é todo mundo que curte The Last of Us que acha que o jogo é a segunda vinda de Cristo e que nenhuma outra obra de arte já concebida pelo ser humano chega aos pés do jogo. Mas somando o potencial de toda a fanbase de ser chata com o fato de que a própria mídia em massa saiu em defesa do jogo, os fanboys dessa caceta desse game são mais barulhentos que o normal. É aquela coisa que eu disse lá atrás sobre a fanbase do jogo se sentir do lado certo da discussão por toda a narrativa que a mídia passou de como todo mundo que não gostou do jogo tava simplesmente errado ou tinha algum defeito de caráter. Isso só dá mais confiança pro fanboy ensandecido de sair falando besteira por ele. E eu sei que não é só fanboy do jogo que fala e faz besteira na internet. Teve aquela tropa de imbecis que enviaram ameaça de morte pra Laura Bailey, a atriz que interpreta a Abby. Sempre tem uns retardado pra fazer esse tipo de merda. E o pior é que isso é muito mais comum do que vocês imaginam. É que por algum motivo isso não virou notícia na época, até porque foi em menor escala eu acho, mas o Peter Blomquist, o ator que fez o Micah no Red Dead Redemption 2, também recebeu muito hate e até ameaça de morte também na época do lançamento do jogo. Sempre tem meia dúzia de débil mental que não conseguem separar a ficção da realidade. Às vezes em menor escala, às vezes em maior escala, mas sempre tem. E um dos lados negativos da internet é justamente dar voz pra esse tipo de maluco. Mas, o ponto é que Teilo 2 foi um dos jogos mais controversos da história. E nesse vídeo eu tentei encontrar alguns fatores que contribuíram pra toda essa balbúrdia que foi esse game. E pra ser bem sincero, apesar de todos os problemas que eu vejo nesse jogo e já abordei em todos os vídeos até aqui, essa discórdia que ele causou na comunidade é pra mim uma das piores coisas sobre ele. Eu poderia dizer aqui que eu não acredito que isso tudo seja culpa do game em si, mas eu tenho a impressão de que esse game tem uma espécie de super poder pra extrair o pior das pessoas. E dada a natureza da história do game, a reação da mídia e até da própria Sony e os envolvidos com a produção do jogo, a impressão que eu tenho é que tudo foi arquitetado pra causar esse tsunami de esgoto na comunidade. Sei lá. Como eu já falei lá atrás, eu não tô tirando o meu da reta, eu mesmo contribui pra caramba com essa controvérsia toda. E me diverti horror fazendo isso. Mas já tá fazendo dois anos que esse game saiu e já tá na hora de acabar com tudo isso. Eu já tô cansado de falar dele. Se não fosse a minha obsessão por cumprir promessas, eu provavelmente já teria desistido dessa série de sete vídeos. Mas como eu falei, são sete vídeos e esse é o sexto. A gente tá quase lá. Só falta uma parte pra essa série de análises acabar e eu pretendo acabar isso de uma maneira um pouco mais positiva. Porque afinal de contas, entre a história, a polarização do público e a reação da mídia, esse jogo já tem negatividade demais cercando ele. E aí e aí E aí Legenda Adriana Zanotto